Vou mostrar pra vocês como é a nossa rotina e como que eu me organizo pra sair de casa com os quatro filhos pra ir na natação. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é a nossa saída pra natação nas quartas-feiras. Meu nome é Michele, eu tenho quatro filhos, sendo que os trigêmeos Marcelo, Murilo e Matheus têm quatro anos. E a Mônica tem seis anos. E eu tô fazendo esse vídeo hoje em parceria com a Juliana do canal Gemelares e com a Mel do canal Familinha na América. A Juliana tem quatro filhos assim como eu, sendo que os dois mais velhos são gêmeos, o Pierre e o Pietro, e eles têm oito anos. O Peter tem dois anos e a Pérola tem cinco meses. E a Juliana vai mostrar pra vocês como é a saída dela pra escola com os quatro filhos quando ela leva os dois mais velhos que estão em idade escolar. Já a Mel mora nos Estados Unidos e ela tem a Lulu e o Ben. Ela vai mostrar pra vocês como é a saída de casa quando ela leva os dois no parque. Que também, né, tem toda aquela correria e as curiosidades de quem mora em outro país. Então gente, se você é novo aqui no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho pra continuar acompanhando a gente. E agora eu vou mostrar pra vocês como é a saída de casa quando a gente vai pra natação nas quartas-feiras. Uma toalha com capuz pra cada um. As três tocas da natação, eles são desse nível espáqua, eles são do nível laranjinha. E os três oclinhos. Esse aqui é do Murilo, o verde. O azul é do Matheus. E o pretinho é do Marcelo. Os meninos gostam que as coisas sejam todas diferentes, principalmente o Matheus. As toquinhas têm que ser iguais porque a toca representa o nível que eles estão na natação. E as três cuequinhas. Eles sempre vão pra natação já com a roupa da escola, porque de tarde eles vão pra escola. Então a aula de natação é às dez horas. E depois da natação a gente fica pronto mais ou menos umas onze e meia. Aí eles já estão com o uniforme pra ir pra escola uma hora. Oi, maninha. Ó, vai lá fazer xixi e já coloca o teu maiozinho, tá? Dá um oizinho aqui. Aí. Vai lá, meu amor. Agora são nove horas. Essas são as coisas dos meninos, então. Agora eu vou colocar aqui as coisas da Mônica. A Mônica usa a mesma toca que eles. Ela tá num nível um pouquinho mais avançado na natação, mas ainda é da toca laranja. O óculos dela é roxo. Calcinha e a toalha da Môniquinha. Roxa também, a cor favorita da Mônica. O chinelinho da Mônica. Aqui em casa a gente tem uma dificuldade que os meninos odeiam usar chinelo. Não consigo fazer eles usarem chinelo. Então lá na natação eu sempre fico cuidando pra eles não escorregarem. Os professores sempre insistem, né, pra eles levarem chinelo, mas não consigo fazer eles usarem. Eles não gostam dessa partezinha aqui que pega nos dedinhos, ó. Quem sabe daqui a um tempo eles acostumam e começam a usar chinelo, né? Eu vou levar mais uma toalha, porque eu gosto de colocar no chão lá na natação, pra depois que eu tiro eles do chuveiro, aí eles pisam em cima da toalha pra ir secando o pezinho. Pronto. E eles vão já com a roupa que eles vão usar depois do banho também. Eu prefiro dar banho lá na natação pra não ter que trazer, pra secar todo mundo e vir dar banho em casa, então eu dou banho já lá na natação. Mas é meio cansativo, meio complicado lá com os quatro, porque eu faço tudo sozinha. Aqui então o shampoo e o condicionador que eu vou levar pra lavar o cabelinho deles, especialmente o da Mônica, né, os meninos usam só shampoo. Vou botar dentro dessa sacolinha laranja e a escovinha que eu vou pentear o cabelo dela lá depois. Ah, eu tinha me esquecido de mostrar o sabonete, ó. É um sabonetinho que já tá em uso, que eu boto dentro de um saquinho plástico também. Então a gente bota dentro dessa sacolinha laranja pra não molhar o resto das coisas. O shampoo e o condicionador. E a escova. Ó, coloquei a sacolinha dentro da mochila, toalha por cima. Prontinho, Mônica, já tá de maiô? Agora que a mala já tá pronta, a Môniquinha vai botar o uniforme já, né, filhinha? Que daí depois já tá pronta pra ir pra escola. Vamos se arrumar então? Aham. E agora enquanto a Mônica se veste, os meninos já estão vestidos pra escola. Eu vou tomar o meu café da manhã, que eu também acabei de voltar do meu exercício. E já são 9h15, a gente tem que sair no máximo 9h40 de casa. Oi, Matheuzinho. Você já tomou café da manhã pra natação? Café da manhã do Matheuzinho tá sendo uma banana. O Murilinho também tá comendo uma banana, né, Murilo? Diz bom dia aqui. Bom dia. Bom dia. Botar o tenizinho no Murilo, né, Murilo? Já tá quase na hora de a gente sair pra natação. De entrar dentro da água. Tu gosta de ir na natação e entrar dentro da água? Porque eles sabem brincadeiras. É legal, né? É. O Marcelo quis comer um ovinho antes de ir na natação, né, Marcelo? Então o Matheus e o Marcelo quiseram comer um ovinho antes de ir na natação. Olha a mana tua bananinha. A mana também vai comer uma banana antes de ir pra natação. Eu, 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 mamãe, eu, eu, eu vou, eu vou te falar qual é a minha cor favorita. Qual? Verde. Verde? Que legal, Murilo. Você já tá pronto pra natação, Murilinho? Sim! Eles já tão com o calçãozinho por baixo, ó. Ah, olha como é que é a correria das coisas. Já tava esquecendo de levar o meu chinelo. Eu sempre levo o meu chinelo pra dar banho neles lá, que é mais fácil, porque hoje tá mais frio aqui e eu tô de tênis e daí eu não quero me molhar. Então eu levo o meu chinelo pra dar banho neles lá. Pronto, vamos saindo agora? A nossa mochila já tá pronta. Mônica e Matheus estão prontos? Pegou um rabicodinho pra prender teu cabelo? Sim. Tá, e o Matheus também já tá prontinho? Sim. Então, galera, vamos lá? Pessoal, hora de sair. Bom, aperta no menos um, Murilo. A mamãe tá com um coque bem lindo aqui, ó. Vamos, pessoal? Dá um oizinho assim aqui, ó. Oi! Dá um oizinho aqui pra câmera. Onde é que a gente tá indo, pessoal? Na natação! Na natação! Eu tô levando as crianças na natação. E é sempre uma correria na saída pra natação. Hoje o clima tá péssimo aqui. E aqui na nossa cidade é bem frio. Olha que bom! Acho que tem uma vaga bem legal aqui. É, muito! Olha que sorte! A gente conseguiu uma vaga ótima no estacionamento de natação hoje. Prontinho! Vamos lá, pessoal! Vem as mãos! 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 Tá com sono e com fome, meu amor Então que bom, porque agora a gente tá indo pra casa E agora que vocês acompanharam a nossa rotina Quando a gente se arruma pra ir pra natação de manhã nas quartas-feiras Não esqueçam de ir lá dar uma olhada no vídeo da Juliana e no vídeo da Mel Até mais, pessoal! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma